Olá pessoal, vamos para a videoaula número 15. Nessa videoaula eu vou falar sobre caminho crítico e margem de atraso permitida e margem de atraso total, tá certo? Aqui eu incluí a coluna margem de atraso permitida e margem de atraso total, tá certo? Vamos falar sobre caminho crítico. O que é caminho crítico? Quando eu aplico a técnica de caminho crítico no projeto, ele vai me mostrar as tarefas que não podem ter atraso, que se tiver atraso vai impactar na data final do meu projeto, tá certo? São tarefas que eu tenho que ter uma atenção maior, porque se elas atrasarem, aumenta o meu tempo final do projeto, altera a minha data final do projeto, tá certo? Como que eu demonstro o meu caminho crítico aqui no project? Eu posso ver duas maneiras. Vamos voltar para a aba tarefa, eu posso vir aqui direto em gráfico de Gantt para Gantt de controle. O Gantt de controle já me mostra o caminho crítico, já me coloca as porcentagens das tarefas, tá certo? Ele já me aplica algumas coisas a mais do que o gráfico de Gantt, tá certo? E o caminho crítico, pessoal, ele deixa as suas tarefas em vermelho. Então essas tarefas que estão em vermelho no seu gráfico de Gantt, se tiver algum atraso, vai impactar na data final do meu projeto, ele vai ultrapassar a data final do meu projeto. Isso porque ela já está relacionada, né? Tarefa 1, término para início com a tarefa 2. Se eu atrasar 3 dias aqui, vai empurrar essa tarefa 3 dias para frente, vai empurrar essa tarefa 3 dias para frente e vai me empurrar tudo que tiver relacionado o término para início, vai atrapalhar e ultrapassar minha data limite do projeto, tá certo? Vamos voltar para o gráfico de Gantt, então depois de eu ter aplicado, né? Opa! Aqui, gráfico de Gantt. Como eu faço para visualizar o caminho crítico aqui? Vou vir na aba Formato e aqui em cima eu marco tarefas críticas. Então olha só, o que ficou vermelho no meu gráfico de Gantt são tarefas que não podem ter atraso, aí você faz todo um plano de risco para essas tarefas, tá certo? As que ficaram em azul, pessoal, são tarefas que podem ter margem de atraso, tá certo? Como que eu visualizo a margem de atraso? margem de atraso, só clicando aqui no checkbox, tá certo? Margem de atraso, olha só. A tarefa atraso 2 pode ter toda essa margem de atraso aqui, tá certo? E essas colunas, pessoal, margem de atraso permitida e margem de atraso total. Margem de atraso permitida é a margem de atraso que pode existir de uma tarefa para sua sucessora, tá ok? Neste caso, por exemplo, veio zero aqui. Por que que veio zero? Porque a tarefa atraso, que é essa daqui, possui zero dias, tá ok? De atraso para sua sucessora, tá ok? Por isso que veio zero, tá ok? Por que aqui veio 15,5 no margem de atraso total? É porque o margem de atraso total compara a sua tarefa com data final do projeto, tá certo? Então, olha só, a quantidade de dias que deu, 15,5, tá certo? Essa é a diferença dessas duas colunas, margem de atraso permitida e margem de atraso total, tá ok? Tarefas atrasadas, eu vou explicar um case que eu vou colocar um indicador para mostrar essas tarefas atrasadas, tá certo? Não vou entrar em detalhe agora, mas eu volto para estar mostrando isso, tá certo? Outro detalhe aqui, pessoal, relacionado a tarefas críticas de configuração, se você for aqui em arquivo, opções, avançado, na última opção aqui, ó, tarefas, opa, tarefas críticas são críticas quando a margem de atraso é menor ou igual a zero. Então, quando está zero, uma margem de atraso, ela é crítica, mas eu posso alterar isso para um valor que eu queira, tá certo? Se eu trocar a margem de atraso, deu 15 dias aqui, né? Se eu venho em opções, avançado, e trocar aqui para 17, olha só o efeito que vai fazer. Tarefas são críticas quando a margem de atraso é menor ou igual a 17 dias, ó. Virou tarefa crítica, certo? Porque eu configurei lá para virar uma tarefa crítica se a margem de atraso for menor que 17, tá certo? Virou tarefa crítica agora, tá certo? Então existe essa opção para vocês não confundirem, eu já vi projetos em que estava diferente o dia aqui de zero, e tava dando críticas erradas ao olho nu, ok? Vou voltar para zero, já não são mais críticas. Ok, pessoal? Abraços e até o próximo vídeo.